E para fechar essa expedição fantástica que fizemos aqui na Serra do Lenheiro, em São João Del Rey, o Lys nos trouxe num abrigo típico do homem pré-histórico. Aqui, esse ponto bem central dessa área que a gente conhece como pedreira da divisa, a natureza formou esse abrigo, onde as rochas se encontram fechando um espaço. Então, essa área era aproveitada como um esconderijo. A palavra abrigo vem disso mesmo, onde se abrigar do tempo, da intempérie, da noite. Tanto é que aqui, nas proximidades, nas imediações, já foram encontrados objetos de natureza arqueológica que comprovam isso. E essa área é muito bonita, Toledo. Se a gente olhar a superfície das rochas aqui, toda furadinha, como se diz. E uma encaixada na outra. Tudo encaixada, né? É muito doido. Parece quebra-cabeça. A água, ao longo dos anos, foi passando e foi dissolvendo a rocha, o que a gente chama de dissolução, e foi abrindo essas cavidades, os alvéolos. Olha que bonito isso aí. E aqui, além dessa parte fechada, que eu imagino que era onde o homem, a mulher pré-histórica também dormiu, tem uma parte ali fora que é um jardim de inverno. É, um jardim de inverno. É porque é bem florido mesmo, ela é quaresmeira, bromélia, cheia de flor do campo, né? É bonito mesmo. Por isso que a serra tem que ser preservada e mantida aí por séculos pra frente pra gente ter isso sempre. Que assim seja, né? É isso que nós esperamos e pedimos às pessoas que ajudem nesse processo de conservação. Então é isso aí, ó. Parabéns à Prefeitura de São João del Rey, à Secretaria de Cultura e Turismo, que tem feito muito esforço pra isso. A Ulisses, que dedicou a vida pra essa serra, conhece tudo por aqui. E a gente depende de vocês pra continuar tendo isso aqui. parabéns pelo trabalho e vão firme até transformar toda essa serra em um parque nacional. Que assim seja, Toledo. E nós estamos trabalhando firmemente por isso, sabe? A equipe da Secretaria trabalhando muito por isso. Merece, São João del Rey merece, o Estado de Minas merece pra todo, pra todo o Brasil merece a preservação dessa área aqui. Porque como São João del Rey tem obras arquitetônicas que são patrimônio da humanidade, aqui também é um patrimônio de Minas, do Brasil e do mundo. Não é isso? É isso aí. Vocês estão assistindo o programa aí, tá muito bonito, né? E tem mais novidades pra vocês. É isso mesmo. A loja do Viajando com Toledo vai ter um desconto especial pra quem gosta de assistir a aviação Cipó. E olha só, a gente tem muitos produtos. Tem uísque mineiro, cachaças da melhor qualidade. A gente ainda vende bonés, doces e muitos outros produtos que são a cara de Minas Gerais. A nossa ideia é essa. É que todo mundo possa comprar, onde estiver no Brasil, um pouquinho do nosso Estado. Que produz esses sabores maravilhosos. Então, olha só a novidade. Você acessa a nossa loja pelo QR Code que está aparecendo agora. Ou então, entra lá na loja diretamente e use o cupom de desconto VIAÇÃO10. Você terá 10% de desconto em toda a loja. Olha só que descontão, hein? Vale a pena conferir agora, comprar e ter um pouquinho de Minas na sua casa. Então, estou te esperando lá no Viajando com Toledo, nessa loja, que é o jeito, o sabor e a cara de Minas Gerais. A gente está de volta aqui, a Taberna do Omar, em São João del Rey, com o chefe Guilherme. Vamos fazer o prate hoje? Bora lá. Tem costelinha, tem um quiabo diferente e tem também uma canjiquinha cremosa. O que você vai fazer primeiro, chefe? Vamos começar pela costelinha, que ela é um pouquinho mais demorada. Ela vai pedir um tempo de uma hora, uma hora e meia de forno. Então, a gente vai começar com o tempero dela e esse tempero dela vira o próprio molho no final, que a gente finaliza ali. Pode ir fazendo aí que eu vou te ajudando aqui. Então, a gente pega a nossa costelinha, que a gente selecionou uma carne aqui muito boa. E agora a gente vai colocar aqui o sal. Aqui tem um quilo de costela. A gente usa aproximadamente uma colher de sopa por quilo, né? E aí o sal, claro... Mais um chorinho, né? Mais um chorinho. O sal é sempre a gosto, né? Mas a gente usa mais ou menos essa base aqui. Pimenta do reino, né? É imprescindível. E aqui uma colher de chá é o suficiente, que a pimenta, ela é forte, ela domina. E vamos usar também a cachaça, que vai dar um sabor super especial. A gente está usando uma cachaça aqui da região, muito gostosa. E vamos usar aqui uma rapadura, uma rapadura artesanal também, muito boa. Que a gente vai ralar aqui em torno de 100 gramas da rapadura. Chefe, depois que coloco os temperos e faço o que você está falando, daí se esfrega na carne. Sim. É bom deixar marinando um tempo? É bom. Se você tiver um tempo, de um dia para o outro, na geladeira melhora ainda, que ela vai absorver e tal. Mas se tiver na correria, se tiver que preparar para o próprio dia, pode fazer igual a gente está fazendo também, que fica super bom. E quanto tempo de forno? Uma hora e meia, com papel alumínio, 180 graus, está perfeito. Então nós vamos levar para o forno, enquanto isso nós fazemos as outras partes. Agora o Guilherme vai ensinar para a gente a fazer a canjiquinha cremosa. Manda ver aí, chefe. Panela, a gente já acendeu aqui o fogão, dá uma leve aquecidinha. Entra aqui com um dedinho de azeite, mais ou menos uma colher aqui é o suficiente. E a nossa cebola picadinha, para dar aquela dourada, uma refogada, liberar os sabores, deixar a cebola mais docinha. E aí a gente dá aquela refogada bem leve nela e assim que ela estiver no ponto aqui, a gente entra com a canjiquinha. Refogou a cebola, deu aquela murchada nela, né? Exatamente, já subiu o aroma aqui, deu uma adocicada, aí a gente entra com a canjiquinha. A gente dá uma leve refogada nela, não precisa ser muita coisa, dá uma tostadinha no grão, sempre libera sabor, né? Então essa tostadinha aqui é importante. Esse caldo de legumes, a gente fez ele aqui, né? Caldo de legumes é uma coisa muito simples de se fazer. Pode fazer com um caldo desses prontos, de tabletinho? Pode, deve? Não. Fica muito mais gostoso fazer com caldo de legumes. Não vai ficar o mesmo sabor, né? Não vai ficar. Aí vai cozinhar então uns 20 minutos. Uns 20 minutos. Se você puder ir mexendo, assim, enquanto ele cozinha, isso vai deixar a canjiquinha mais cremosa. Se tiver sem tempo, tiver com paciência pra ficar mexendo, coloca um pouco a mais, cobre ela e vai cozinhando até ela ficar macia, que funciona do mesmo jeito, tá? Ok, tô aí, tô aí, olha. Passado por mais ou menos 20 minutos, o grão já tá cozidinho, né? Como eu falei aqui, a gente gosta dele mais al dente, né? E, então, o que significa isso? Que ele tem textura, né? Eu acho que todo grão tem que ter textura. Eu não gosto de cozinhar ao ponto de virar pasta, não. Mas eu não vi ser pôr no tempero aí, não. Não. Por enquanto, eu só... Foi só a cebola e a canjiquinha e nosso fundo de legumes. Então, agora, chegou nesse ponto aqui. Vou aumentar um pouquinho o meu fogo. Sal a gosto. Pimenta do reino, também a gosto, só um pouquinho. Acabo de chegar. Aí eu chego com um pouquinho de fundo, só pra dar a cremosidade, que ela já tá secando. A ideia é não deixar ela seca. A ideia é que ela fique cremosa. Chegou nesse ponto aqui, pessoal, tá vendo? De um creme. Eu vou entrar com o queijo ralado. Entrei com a quantidade legal aqui, já dá aumentando a cremosidade. Mexo um pouquinho. E aí, eu desligo o fogo. Deixa eu ver se desligou aqui. Desligou. E entro com a manteiga. O ideal é que ela esteja gelada, porque ela vai derreter mais devagar e você consegue incorporar ela melhor. Aí a canjiquinha tá pronta. A canjiquinha tá pronta. Você pode secar mais um pouquinho ela ou pode deixar nesse ponto. Eu vou deixar nesse ponto, que enquanto eu finalizo a costelinha, ela acaba de secar um pouquinho. Agora é o quiabo, chefe? Isso. E esse quiabo, gente, é um jeito que a gente gosta de trabalhar ele aqui. A manteiguinha, que é ele grelhadinho. Geralmente, o pessoal usa o quiabo mais refogado, cozidinho, né? A gente gosta de grelhar ele e que ele fica, ele mantém a textura, ele fica crocante, né? A gente já pegou o quiabo, partiu ele no meio. E coisa, é bem rapidinho, é só mesmo pra dar uma corzinha nele. Então, Atalê, o nosso quiabo aqui tá no jeito, tá prontinho. Eu grelhei dos dois lados, olha, ele fica bem douradinho, fica bonito, tostado. Isso não é queimado, tá, gente? Isso aqui é um tostadinho que dá aquele gosto de defumadinho, um caramelizado muito gostoso. E agora, um dedinho só de sal nele, pouquinha coisa. E aí você vai reservar. E eu vou reservá-lo aqui, deixar ele do ladinho aqui, pra gente fazer a nossa costelinha. Na mesma panela. Na mesma panela, pra economizar a panela, porque ninguém merece. E aquela costelinha que a gente temperou lá no começo, né? Isso aí. E ela tá já super macia. E agora a gente vai tirar. Essa quantidade que a gente passou pra vocês, pessoal, dá pra fazer tranquilamente uns quatro pratos, tá? E só pra acabar de caramelizar a carne, né? Que a carne já tá super cozida, ela tá desmanchando. Você vê que eu cortei assim, muito tranquilo. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar o próprio molho do cozimento dela, pra finalizar. Porque esse molho já tem rapadura, esse molho já tem cachaça, esse molho já tem sal, já tem pimenta do reino. Então, assim, já tá super temperadinho. É só mesmo finalizar e dar aquela textura no molho, que fica um molho que a gente chama de preguento, né? Que é aquele famoso mela beijo. Chefe, então agora você vai finalizar aí, vai montar o prato e daqui a pouquinho eu experimento pra contar pra vocês. Muito obrigado, viu, Guilherme? Parabéns pelo trabalho aqui em São João del Rey. E o pessoal vindo aqui, né? É importante dar uma passadinha nesse restaurante tão legal. Com certeza. É um prazer recebê-los aqui. E o pessoal vem cá conhecer a taberna, que a gente tem uma proposta toda voltada aqui pra cozinha artesanal. A gente escolhe tudo com muito carinho aqui. Então, ótimo, chefe. Daqui a pouquinho eu te conto como que ficou esse prato. E agora aqui na taberna do Omar, nesse lugar lindo, esse casarão bonito, com a Igreja do Carmo, ao fundo, eu vou experimentar o prato de hoje que o chefe Guilherme fez com muito carinho, né? E muita criatividade também. E você, que tá aqui na região, eu tenho uma dica muito importante. É o Marte Minas. Tem Marte Minas em São João del Rey, gente. Com mais de 10 mil itens pra você que é dono, dono de casa, ou pra você que tem restaurante, que tem o seu comércio, precisa comprar bem barato, com qualidade, é só ir ao Marte Minas. Você liga, você que é comerciante, nós separamos tudo pra você, você chega, seu carrinho tá pronto, é só pagar. Ir embora ganhando tempo e dinheiro com os melhores produtos da região. Sabe por quê? No Marte Minas você compra mais barato. Agora, gente, eu tenho uma série de etapas aqui pra experimentar. Primeiro, a canjiquinha cremosa. Ficou muito saborosa. Vamos ver como é que ficou o quiabo frito. Ficou bom também. Agora a costelinha. E experimentar agora um pouquinho de cada um. Harmonizou muito bem também. E o molho que o chefe pôs por cima aqui, né, que é aquele do forno, ficou bom demais. Pode fazer em casa, porque esse prato aqui de São João del Rey ficou uma delícia. Combinou demais. E é a cara de Minas Gerais, né? Costelinha bem temperada com canjiquinha. Tem coisa melhor? Tem não. Deixa eu terminar a minha aqui, porque ficou uma delícia. Você viu? Com essa água abençoada aqui, da Serra do Lenheiro, em São João del Rey, agora eu vou conversar com o cantor e compositor, Teté Santos. Tá bom, meu irmão? Vou molhar a sua mão. Bom demais, cara. Não tá molhando. Você tá me abençoando com essa água. Tão batizado. É isso aí, cara. É nóis. Essa água é boa demais, gente. Agora, você fez uma música especial para as águas aqui da Serra. Daqui a pouquinho ele vai cantar para nós. Mas eu queria saber de você antes, qual que é a sua relação com esse lugar? É tudo, Toledo. Porque, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, que a gente já admira, né? Com o seu programa, com tudo que você faz, né? E a relação com a Serra é interessante porque desde criança, porque a gente cresceu na Serra, né? Então, saudando papagaio na pedra lisa, indo para o Catitu, indo para a Arambinga, indo para as matas, o Olho d'Água, Corre com o Seco, o Canal dos Ingleses. Eu brincava em tudo aquilo ali, mas não sabia os nomes. Eu fui saber o nome depois, agora, de barba branca. E aí você tem na Serra uma fonte de inspiração para o seu trabalho. Com certeza. É engraçado, Toledo, porque a gente já acompanha muitos anos. Eu já tive música na novela da Globo, em 2001. Foi uma música fofura. Foi uma novela que nós fizemos lá na época com produção de Robertinho. Já viajamos bastante com bandas, com festivais. Mas eu nunca tinha feito nada para a Serra. Nada. Mas de 10 anos para cá, ficou me aguçando. O nosso amigo Ulisses Passarelli, grande parceiro, Eu ficava pedindo, Ulisses, eu preciso de letra da Serra, eu quero falar da Serra, Ulisses. 10 anos. E aí você resolveu? Aí um dia ele escreveu um livro maravilhoso, que estava na Serra do Venheiro. E aí nós pegamos o livro e baseado no livro nós fizemos 23 canções da Serra. Água, planta, animais, aves, tudo. Baseado no livro. No livro. E na sua vivência. E na minha vivência. De ter a Serra ali na sua infância de virtude. De todo dia. Não tem explicação, porque a gente é pedra, né? É água. É tudo de bonita aqui. Esse lugar é maravilhoso. Então é o seguinte, eu queria que você encerrasse esse bloco mostrando a música que você fez para as águas da Serra. Pode ser? Claro, perfeitamente. Prazer. Enquanto isso, eu vou sair de cena e vou nadar um pouquinho também, ouvindo ele aqui. Vem do morro das almas, das águas do mato assombrado, águas frias dos vales picas, as encostas das almas puras, água limpa, sim, caite do arambinga, olho d'água, alegria, bacias, poço das lavadeiras, meninas, tapatinga, abrumado, encanto. Música 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 Areia é uma balcãina, cameleira Tijuco, águas ferras lenheiro, vai descendo pro porto. Música Música Música